Meu nome é Luana Navarro, eu sou fotógrafa, escolhi o Mirante Marumbi, que fica aqui no Memorial, bem no centro de Curitiba, no Largo da Ordem. Eu escolhi esse lugar porque eu gosto da vista, que ao mesmo tempo que eu estou no centro da cidade, confusão, um monte de prédio, é um lugar que eu me retiro e eu vejo as coisas um pouco de fora. Eu gosto disso, dessa sensação que eu tenho aqui.